Uma mudança parece meio boba, mas eu acho que é uma das mais legais, que é você abrir o teu armário e ter as coisas só que você gosta, porque eu não sei por que cargas d'água a gente acaba acumulando peças que a gente não gosta tanto, mas elas vão ficando. Então, é legal você abrir e saber que tem só coisa que eu gosto, no começo é meio assustador, porque às vezes você acaba se acomodando nos looks que não são, não sei se sou só eu, mas eu me acomodava nos looks que não eram muito meus, e agora não, agora é mais fácil. Eu aproveitei muito, eu leio e releio o dossiê várias vezes, e eu acho que ele me deu muito mais segurança, principalmente quando eu vou à reunião, a algum lugar mais desconhecido, eu vou a algum evento que eu não sabia meio como me colocar, ou sempre quando eu estava over, over arrumada para as situações, eu acho que o dossiê me salvou bastante, então eu usei bastante. O outro ganho é olhar algumas peças que eu tenho de uma outra forma, isso também a gente discutiu muito, estressou muito essa questão, eu acho que a gente já tem alguns looks que a gente montou que são mais ousados, eu ainda não coloquei em prática, mas em termos de treinamento de olhar, eu acho que foi muito importante, porque daí quando eu vou pensar sozinha, eu posso usar referência, né, para montar. Gente, eu cresci nos anos 80, que tinha foto certo e errado na revista, mostrava, essa menina está certa, aquela outra está errada, como você vai usar a meia, né, e eu cresci com esse mindset do certo e do errado, que é limitante, é ruim. Imagina, nós não chegamos nem perto do modelo regrinha, né, as entrevistas foram muito surpreendentes, foram muito boas para mim, e a falta de regrinha e a adequação ao que a gente era também para mim foi surpreendente, porque eu achei que a gente ia cair mais numa regra, a uma determinada altura do campeonato eu achei realmente que a gente ia cair numa regra, e graças a Deus a gente não caiu. Então, eu acho essa imagem super simbólica, que é do primeiro dia que você veio aqui, quando você falou para colocar o lacinho na frente, né, para colocar uma... e hoje eu estou igual aqui, de laço também. Então, eu acho que foi um processo muito bacana, muito realmente de se conhecer, olhar o dossiê, vendo as coisas acontecerem, são bacanas, são legais. Tem muita coisa crítica, né, Érica, que eu olho e falo, gente, não tinha... eu tinha largado, eu não... por exemplo, eu não olhava mais referência visual. E daí fiquei super contente, em reolhar. Então, o processo da consultoria foi todo muito bom. E uma das coisas, a gente não falou sobre isso, mas o que eu acho legal e importante é o espaçamento do tempo para as informações sedimentarem dentro da gente. Em geral, eu sou daquelas que quer fazer as coisas tipo... Ah, tá bom, nós começamos a falar em janeiro, em duas semanas a gente vai resolver a parada. Não, mentira, não dá. É um... tem que decantar. É uma coisa que realmente você tem que digerir e tem que decantar. Não é um processo que acontece de uma hora para a outra. A hora de... ah, a parte técnica lá que a gente fez, da cartela de cores, nossa, é super divertida. Ai, vamos colocar a toca, né, vamos ver... Acontece, mas tem que passar um tempo para você conviver com ela e depois você olhar o seu armário de novo. Tem que ter, tem que ter paciência. Tem, de novo, tem que se entregar ao processo, senão eu acho que não funciona. Quando a gente fez o desapego, imagina, um monte de lenço foi embora. Eu, a rainha dos lenços, mas nem precisava de tudo aquilo, nem usava, né? Então agora... e hoje eu estava me arrumando e eu estava pensando em uma coisa que eu acho a mais legal. Por que você não pode usar todo dia uma roupa que você gosta? Por que você tem que estar mais ou menos? Óbvio. Isso não quer dizer que você tem que estar peru, arrumada todo dia. Mas tem dia que você está mais casual, tem dia que você quer ficar em casa. Mas você vai estar com uma coisa que te faz bem. Por que você tem que se privar disso? Então, você tem realmente que se conhecer. Mais do que tudo é um exercício de autoconhecimento. Isso pra mim foi fundamental.